Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e eu tô aqui hoje com uma tag muito divertida, criada pela Melina Souza e pela Lula e Tribo, que é a tag princesa da Disney. Quem me conhece sabe que eu gosto muito das animações da Disney desde quando eu era meio pequena e que inclusive eu coleciono os Funko Pops das princesas e das vilãs da Disney. Quem não viu ainda, me segue lá no Instagram, é só procurar lá que tem as fotos dos Funkos que eu já tenho, ou pelo menos a maioria. E a tag em questão consiste em relacionar livros com as princesas da Disney de acordo com os tópicos que a Melina e a Lula criaram. Então vamos lá? A primeira princesa é a Branca de Neve e a categoria é a seguinte, um livro com a capa branca. Bem, o meu livro com a capa branca eu escolhi A Seleção da Caiara Cass, que tem a capa toda branca e é uma capa bem bonita também. Então, e também é um livro que é meio que um conto de fadas, então achei que combinava na categoria. O segundo é Bela, da Bela e a Fera, que por acaso é a minha princesa favorita. Um livro que você já leu mais de uma vez. O livro que eu já li mais de uma vez, eu já coloquei ele em resposta de outras tags, que é a mediadora da Maggie Cabot. E eu já li mais de uma vez, porque foi um dos primeiros livros que eu ganhei na minha adolescência. E eram um dos poucos livros que eu tinha, então eu estava sempre relendo. Inclusive, depois que eu criei o blog, que eu tive vários livros, eu também reli esse livro. Então, fica a minha resposta para esse tópico da tag. Terceira princesa, inclusive é a princesa da Disney que eu menos gosto dessa aqui. Aurora, um livro que você tentou ler várias vezes, mas que acabou dormindo. O livro, vocês já devem saber qual é, porque eu já citei ele nas minhas leituras para o ano de 2016. E um livro que me dá muito sono, que eu estou custando a ler, sem brincadeira, é As Crônicas de Nárnia. Eu peguei esse livro, tá sem sono, eu leio uma crônica e dormi. É Chiriqueda, esse aqui é menor que o sonífero para mim. E fica aí na categoria como Aurora. Quarta princesa, Jasmine. Um livro com um bicho de estimação muito esquisito. Eu escolhi Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, porque o Hagrid tem muitos animais de estimação muito esquisitos. E o que eu escolhi aqui foi o Bicuço, que não é um animal de estimação nada habitual, mas que é muito amor também, então fiquei a resposta. Ariel, um livro ou autor que você coleciona? Quem não sabe por que elas relacionaram esse tópico com Ariel, é porque Ariel no filme da Pequena Sereia coleciona muitas coisas. Então, e o livro ou autor que eu coleciono, na verdade é uma autora, é a Jane Austen. Inclusive esse aqui é um dos exemplares da minha coleção, que é um exemplar muito bonito, que tem razão e sensibilidade, orgulho e preconceito e persuasão, da Martine Claret. E é uma autora que tem vários exemplares, não só do mesmo livro, mas de todos os livros que ela lançou. E eu gosto muito. Então, é uma das autoras que eu coleciono, uma das poucas na verdade, porque eu não tenho muito o hábito de colecionar vários livros na mesma edição. Elsa, um livro que se passa no inverno. Esse livro eu já resenhei lá no blog, vai ter o link da resenha aqui embaixo. E é A Vida em Tons de Cinza, que é um livro que se passa na Segunda Guerra Mundial. E a maior parte dele é no inverno. Inclusive a capa remete também um pouco ao inverno e aos campos de concentração. E foi a minha escolha para essa tag, para não ficar muito repetido com as outras respostas que eu vi por aí. Rapunzel. Um livro longo, em números de páginas ou de história muito enrolada. Eu podia citar de novo As Crônicas de Nárnia, porque eu achei a história muito enrolada. Mas eu escolhi um livro que tem um número muito grande de páginas, que é Os Miseráveis do Vitor Hugo. Essa edição linda da Martine Claret também. E ele tem umas 1450 páginas, mais ou menos. É um livro muito extenso, mas que não é nada enrolado. É um livro muito bom, que fica a recomendação aí para quem ainda não leu. Não se deixe intimidar pelo tamanho do livro, porque vale muito a pena. É o tipo de livro que, apesar de ser muito grande, vocês vão se apaixonar, assim como eu me apaixonei pela leitura. E por último, mas não menos importante, vem a Princesa Cinderela, que é um livro ou série que se perdeu no meio do caminho. Eu escolhi uma série que eu acho que se perdeu bastante no meio do caminho, que foi House of Night. Esse é o primeiro livro da série. É uma série sobre vampiros e sobre uma academia, uma escola, que é a House of Night, que acolhe esses vampiros, que são marcados por pessoas que identificam neles alguma coisa especial. Eu não lembro muito bem da história desse livro, mas eu sei que as autoras lançaram 12 exemplares. E a partir do quarto, era sempre a mesma coisa. O quarto era a mesma coisa do quinto, que era a mesma coisa do sexto. Apesar disso, eu gosto da série. Não vou falar que eu não gosto, mas eu gosto por causa dos personagens. E eu não terminei ainda. Eu acho que eu li até o nono livro, eu preciso comprar os últimos para poder continuar a leitura. Mas, para mim, é uma série muito enrolada. A autora se perdeu muito no meio do caminho, o que é uma pena, porque a premissa do livro era muito legal. E bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag. Eu gostei muito de gravar. E deixem aí suas respostas também, para qual princesa vocês colocarem em cada livro. Se vocês gostaram das respostas, dê um like no vídeo se vocês gostaram, para ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal. E é isso. Até a próxima tag. E eu espero a resposta de vocês aí nos comentários. Beijos. E aí E aí E aí